O homem das leis é assim, quando realmente duas famílias se desentendem, quando há confrontos, então aí vão chamar a pessoa mais adequada que tenha o perfil para atuar, e normalmente somos chamados muitas vezes, aliás, ainda agora no sábado fui chamado para isso. E então nós vamos ouvir ambas as partes, e perdemos muitas as horas, muitas horas partimos, até que realmente a gente resolve a situação. Então, cumpre-se com o papel que nos é imposto a nós, mas nós também queremos responsabilidade da parte deles que não podem, ou seja, passar, ou seja, pisar aquilo que ele falou. Então, aquilo que ele se comprometeu connosco é aquilo que tem que cumprir, e a nossa função é essa. E temos resolvido muito a situação. Isto tem a ver com as famílias em questão, porque há famílias mais complicadas, há famílias que nós falamos ali uma orita ou duas, e realmente as coisas resolvem-se. Mas há pessoas também que são um bocadinho de marretes. É real. E pronto, mas normalmente entre um a dois dias, quando são aqueles marretes, a gente resolve. Mas também quando são marretes, dois, oritas, três, andava no sábado, fui resolver uma situação, mas o outro moço, e foi um orito, foi um orito. E resolvemos, na boa. Sim. E resolvemos, na boa.